Chama A I love you, I love you, I love you, I love you Isso é Mariana Porrozeira, juntamente com o Grupo Medeiros Medeiros Net, Cachaça Medeiro, Faredão do Medeiro É show papai, chama, curte aí viu, Grupo Medeiros Vão para mim, em Nova York, deixei meu Nordeste, vim trabalhar Mas eu sei, não fala inglês, eu falo no meu português Fui pra danar, conhecido o nome dela é de ti O nome dele é Sessão, só pra me ajudar O quartinho, pelo fundo da casa Toda noite ele, faz, faz Ele diz, faz, 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 I love you Ele diz, faz, 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 I love you, I love you Ele diz, faz, 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 I love you, I love you Chama, 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 chama O nome dele é Sessão, aniversariante da noite Deus abençoe mais e mais, saúde Ele diz, faz, I love you, I love you, I love you, I love you I love you, 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 I love you Você é minha amorina e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer o lance que você tem Pega de jeitinho e te leva pro matéu Vai sentar bem gostosinho Eu vou te, vou te beijar Bem gostosinho, te dar amor Eu vou te beijar Bem gostosinho, te dar amor Duque, 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 te dar amor Você é meu amorinho Eu te faço enlouquecer Eu vou fazer você janeiro Vou te pegar o jodinho E te levar no hotel Vai tentar me gostar Eu vou te Vou te beijar Vem gostarzinho Te dar amor Muito carinho Eu vou te beijar Vem gostarzinho Te dar amor Muito carinho Muito carinho Te dar amor Muito carinho Muito carinho Muito carinho Te dar amor Essa é a mão Bora, 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 vai Eu vou te chamar dos valsaguinha O racharia Nossa Senhora Aparecida O pastor Eu vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Eu vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Vou te levar para dançar um pó Vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Eu vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Vou te levar para dançar um pó Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta Hoje vou tá pior, te vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje é melhor, te vou namorar Vou dançar coladinho Levanta a poeira, seu fomeiro arrasta 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 É pressão, é pressão, sucesso estourado Pra que tudo a gente vem, pra que tudo não esquecer Se você tá afim, é cachaça é, é borrosé minha filha Toda a menina, barra de voz, toda a santinha Toda a menina, a pé de molhão E rostorzinho, sapatinho, e a pé de molhão Eu bato rostorzinho, sapatinho, e a pé de molhão Com porta, gachaça, na boca, e a pé de molhão Venha, vou bata rostorzinho, sapatinho, e a pé de molhão Venha, bata, gachaça, volta, vai Panal do Baia, Panal do Baia Vamos chorar, choro, choro Vamos querer, minha mulher A mulher está demais Vambora, vamos embora Aqui tem parte de mim Aqui tem parte de mim Se você tá afim É cachaça, é Vai Bota cachaça na boca, café de manhã 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 Tu rogadinha, magia, do lado da minha velha Eu dou o dói até de manhã E dos docinhos, safadinho, até de manhã E bota dos docinhos, safadinho, até de manhã Bota gostoso, vai, até de manhã E bota dos docinhos, safadinho, até de manhã Bota cachaça, eita por você Não pega a porta, suja o mar Bora, 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 bora Olha ele, gosmece, pulsa, bem chorada Chama da pressão, vai, vai, vai Vinovinha, vinovinha, que eu vou te ensinar É essa nova onda, que agora eu vou dançar Gatinha, vamo a ver, e o anjo, vamo a trás Deixei o porto todo, vou mostrar como é que vai Vinovinha, vinovinha, vem, eu vou te ensinar É essa nova onda, que agora eu vou dançar Gatinha, vamo a ver, e o anjo, vamo a trás Deixei o porto todo, vou mostrar como é que vai Estrengue, 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 vai, 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 Manda pra descer, manda pra descer Olha o swing, olha o swing, olha o swing Vem novinha, vem novinha, eu vou te lutar É só no mal, e agora eu vou passar Pra descer no mal, também você é lá Vem novinha, vem novinha, eu vou te lutar É só no mal, a onda que eu vou passar As latinhas vão na frente, e o namanjo vão atrás Mexendo o corpo todo, vou mostrar como é que vai Vem segue, 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 vai descer até o chão Vem segue, 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 falecendo o pão rodão A dança do uns férias, quero ver você dançar A dança do uns férias, a galera vai virar Espegue, segue, segue, vai descer até o chão Espegue, segue, segue, falecendo o pão rodão A dança do uns férias, quero ver você dançar A dança do uns férias, a galera vai virar Espegue, segue, segue, vai descer até o chão Espegue, segue, segue, falecendo o pão rodão A dança do uns férias, quero ver você dançar A dança do uns férias, a galera vai virar Espegue, segue, segue, vai descer até o chão Espegue, segue, segue, falecendo o pão rodão A dança do uns férias, quero ver você dançar A dança do uns férias, a galera vai... Jovem, vem, tá, swing, irmão, é fonteira, vim, tá, nozinho, chama, 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 chama. Ai, é piseiro, menino. Bora. Correndo um pouco, se ganha. Olha. Bora aparecer. Chega, rapaz. Jovem, pai. Odeia, rapaz. Quiser, rapaz. Ava que já tem a filha, acompanhe quem quiser. Vou passar a linha de amor, tomar um limpo de preto, uma lata de frio, também não pode faltar. O palica só não pode me acompanhar. Hoje tem o poder do copo da rádio, só meia venga, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da rádio, o tomaruá, é assim que esse é. Hoje tem todo mundo é convidado. Sou meia venga, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da queda, o tomaruá. Pra subir, é assim, respeite. Carlinha, sou. E sou a marinha borroseira, a sensação do areal. Não confunda não, é pegada essa. Ava que já tem a manhã, acompanhe quem quiser. Vou passar a linha de amor, comprar um limpo de preto, uma lata de frio, também não pode faltar. O palica só não pode me acompanhar. Hoje tem o poder do copo da rádio, só meia venga, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da queda, o tomaruá da queda, o tomaruá. Pra subir esse hashtag. Hoje tem o todo mundo convidado. Chamei as quendas, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da queda, o tomaruá. Pra subir esse hashtag. O rodeio. Traição, papai. Para o meu parceiro, o Benício Mendes. Aquele abraço, meu rei. Hoje tem o todo mundo convidado. Chamei as quendas, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da queda, o tomaruá. Pra subir esse hashtag. Hoje tem o todo mundo convidado. Chamei as quendas, o anão e o viado. Hoje tem o tomaruá da queda, o tomaruá. Pra subir esse hashtag. Sucesso, que eu me deixou. Agora, meu nome, vai, vai, vai. Chama no swing, vamos lá. Eu não vou chamar, chamar, eu não vou Pra mim tanto faz, quando se chama Chamou, chamou, eu não vou demais chamar Chama na versão, é foiceira A sensação do Maranhão Você vai sentir falta de mim Outro mundo vai dar mais, eu tô aqui Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Pra mim tanto, amor, amor Chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Pra mim tanto faz, quando se chama Chamou, 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 chamou Boa noite, eu fui a estourada, vambora Você vai se sentir falta de mim Quando eu não tiver mais espantilho Eu sei que você vai se arrepender Eu já tiro o meu bem, rapaz Chama, chama, eu não vou 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 Pra mim, tanto faz Morreu Acabou, me encabou Coloquinha de mudação, não jogo E aí E aí E aí E aí E aí